Liturgia do dia 20 de fevereiro, Santo Eleutério, Evangelho, São Lucas 6, 27 e 38. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. O bem que se fez num dia, é semente de felicidade para o dia seguinte. Concedem-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 6, 27 e 38. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vós façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis. Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis. Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio bem e emprestar sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Daí vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação Santo do dia 20 de fevereiro Santo Eleutério Oração Amado Pai, Deus Uno e Trino, que escolheste São Eleutério para o pastório dos fiéis, ajudai-nos a descobrir e viver nossa vocação, dedicando nossa vida ao serviço dos mais necessitados. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, Pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, Por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, As preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso A ascensão dos mortos Na ressurreição da carne, na vida eterna Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria é convosco, bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai Davídico de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.